Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou muito feliz que vocês estão compartilhando todas as entrevistas, os cortes, ah, eu estou no Spotify também, tá? Então você pode dirigir, tá lá, tá dirigindo, começa a escutar o nosso bate-papo aqui e esse bate-papo de hoje é um bate-papo divertidíssimo, porque a gente já está tomando café, é, o cafezinho dele tem leite, o meu não tem, tá? Então eu vou reivindicar aqui, viu, Frida? Então seja muito bem-vindo, já começamos de uma forma, o brinde, a nossa felicidade, tá injusto, o meu está pequenininho, e olha o dele. Um beijo de processo também, gente. Querido, que bom que você topou me falar aqui com a gente. Claro. Porque depois que a Flávia falou, você precisa conversar, Flávia, gente, que é daqui do Frida Bistrô, esse bistrô maravilhoso. Lugar maravilhoso. Lindo também. Uma recepção, assim, excepcional e melhor de tudo, diferenciado, né? Você só encontra tudo aqui. Olha só o presente. Eu ganhei, gente. Que a Linsa recebeu hoje aqui, gente. Ganhou de mim, ganhou do meu café, viu? Diego, você que cantou, que arrasa, que está parando tudo, que já tem seus hits de sucesso, Elas Ficam Loucas. Boa. E quem nunca cantou e dançou? Grande sucesso, graças a Deus. Grande sucesso. Essa música é assim, do jeito que o Zezé tem o Amor, o Michel Teló tem o Aí Seu Te Pego, o Luan Santana tem o Meteoro, o Diego Faria tem Elas Ficam Loucas, que é a música que realmente não para, né? Inclusive, agora o Wesley Safadão acabou de regravar a música no TBT do Safadão. Essa música é tua mesmo? É a música do Tony Guerra, eu fiz a adaptação para O Sertanejo. É o Tony Guerra, eu entrevistei o Tony Guerra aqui no canal. Foi? Que legal. Um abraço para ele, Tony Guerra do Fofô Sacode, lá do Ceará, de Fortaleza. Meu irmão. Um querido. A gente entrevistou o Tony, eu acho, que foi, nossa, foi muito antes da pandemia. O Tony Guerra é um, nossa, um talento. Gente boa, grande compositor, grande cantor. Então, essa música é do Tony Guerra? É, do Tony Guerra, exatamente. É uma música que eu fiz a adaptação para O Sertanejo. Na época, um amigo meu mandou, ó, Diego, escuta essa música, tá começando a fazer sucesso aqui no Nordeste e tal, e tava no auge as dancinhas. Hum, não tinha nem time de soca ainda. Do Aí Seu Te Pego, Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, tava os jogadores de futebol, o Neymar fazia gol, ia lá e comemorava e fazia com a coreografia. Sem TikTok na época, né? Eu quero Tchê-Tchê, sem TikTok, era TV, né? Naquela época. E aí, um amigo meu falou, Diego, eu já era um compositor já de sucesso, já tinha músicas com Jorge Mateus, Bruno Marrone, Ed Ciut, César Menotti e Fabiano, muitos artistas. E eu era apenas um cantor da noite aqui em São Paulo. Cantava no Vila Cautri, no Rancho do Serjão, lá em Pinheiros, em São Bernardo, em muitas baladas da noite paulista. Eu comecei a me destacar como um compositor naquele momento, e aí surgiu Elas Ficam Loucas na minha vida. Aí foi a virada de chave daquele momento. Que maravilha! Então, todo mundo tem uma música, né? E com essa música, você ficou rico? Eu comecei a viver melhor do que eu vivia. Já rolou logo na ferida. É direto, né? Já ficou rico com essa música? E aí, você conseguiu ganhar um dinheiro e mudar um pouco a sua vida. Sim, claro. Até porque essa música fez muito sucesso lá na Europa, né? Como que ela foi parar na Europa? Tinha um grande amigo meu que estava se recuperando de uma lesão no Corinthians, que era um jogador do Lille da França, que é o Tudy Melo. Quase tinha sido contratado pelo Corinthians naquele momento. Como eu era o queridinho dos boleiros, a minha música, todos os shows que tinha em São Paulo aqui, os jogadores de futebol iam me prestigiar. O Emerson Schenck começou a ouvir a música no vestiário. E aí, pronto, virou uma febre naquele ano. O meu irmãozinho, o Tudy Melo, fez um gol lá na França e comemorou fazendo a coreografia da minha música. Que legal! Meses depois, a música começou a se tornar um sucesso na França, em Portugal. Na Suíça, na Itália, começou a vir uns pedidos de shows para a Europa. Tu acordou assim, num dia? Tipo assim, já começou a vir pedidos de shows para Portugal, claro, a nossa língua. Então foi a porta de entrada da minha carreira, foi os primeiros shows em Portugal. E quando você recebeu esse convite? Foi em 2013. Final de 2013, eu estava numa agenda muito grande aqui no Brasil. Estava fazendo 24, 26 shows por mês naquele momento. O Brasil estava num momento maravilhoso. Muito aquecida a economia em todos os aspectos. Então, sim, foi um ano assim magnífico para mim, o ano de 2013. E aí você conseguiu mudar a tua vida financeira? Sim, claro. Passei a viver de um outro patamar, né? De um cara que era cantor da noite, até uma música mais tocada do Brasil naquele momento. Mas agora você não voltou a cantar na noite, em barzinhos como você cantava antes. Ou você voltou? Depois do sucesso? Depois do sucesso? Não, jamais. Depois do sucesso da música Elas Ficam Loucas, aí eu fui embora do Brasil, passei quase seis anos na Europa, e retomei a minha carreira agora, que eu gravei esse DVD de Goiânia, que é o Sinta Experiência. Fizemos o lançamento agora no Villa Cauter, em São Paulo, dia 21 de outubro, foi um dia marcado agora na minha carreira. Isso é muito legal, né? Porque eu estava conversando, uma vez eu vim da entrevista do... 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 do César Minotti Fabiano, e eu lembro que um deles falou assim... Que é uma dupla que veio da noite também, assim como eu. Maravilhoso. E aí, ele falou assim, olha, valorizem todos os barzinhos que vocês passarem, porque você nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Você pode voltar um dia pra ele. E eu, graças a Deus, Lisa, onde eu passei na minha vida, eu sempre deixei as minhas portas abertas em tudo que eu faço. E o bom que você cresceu, né? Você cresceu muito. E sem esquecer de onde a gente veio, que é o mais importante. É uma coisa que eu prezo muito, é de onde a gente veio. As raízes. As raízes, a nossa base. E aí, você tá, então, gravou esse DVD e começou, no meio dessas quantidades de shows, você teve tempo pra compor pra outras pessoas? E até pra você mesmo? Quando eu tava na Europa, eu tinha uma vida mais tranquila. Então, eu fazia média lá, mais ou menos de 60 shows por ano, só no exterior. Durante o verão, que é a época, assim, que explode a agenda em Portugal, teve um ano de 2019, antes da pandemia, que eu voltei pro Brasil de férias em março de 2020, antes de explodir a pandemia, eu tinha feito 47 shows em 55 dias. Nossa! Teve dias que eu realizei 3 shows na mesma noite. Então, tipo assim, foi, assim, uma experiência magnífica que eu vivi na minha vida naquele momento. Dormir não dormia, né? Era muita correria. Inclusive, tô voltando agora, né? Depois de dois anos, a minha entrevista aqui, em primeira mão pra vocês, que agora, em dezembro, tem turnê do Diego Faria em Portugal. A gente tem 12 shows do Diego Faria em Portugal. Viu, gente? Que chique! Ele tá chegando por aí. Mas, quando você estava ainda lá no barzinho, lá atrás, cantando no barzinho, tentando, né, o maior destaque, porque na noite, em São Paulo, você já tava conhecido, teve alguma artista que você deu de cara com ele e ele, tipo, não te tratou muito legal e depois que você ganhou a fama, você encontrou esse artista e ele te tratou de uma forma diferente? Cara, eu acho que todo mundo já passou por isso. É. Eu tive, eu tive sim. Eu tive momentos assim que eu tinha uma dupla muito estourada na época que... E não vai contar pra gente? Não. A gente já tinha uma dupla tinha uma dupla muito estourada na época, inclusive, era o número um do Brasil. Eu tava abrindo um show deles no rodeio de Tapicilica da Serra e aí ele estava, num momento assim, tão grande que a produção maltratava os fãs. Naquela época, não tinha rede social. Hoje, você fazer isso, você vira uma repercussão no outro dia, como disse, te cancelam. hoje a história mudou. É. Mas naquele momento, eu me lembro muito bem que essa dupla estouradíssima, eu fui tirar uma foto, só saí na foto com a primeira voz. O segunda voz, naquele momento estrelismo da carreira dele, não tirou a foto comigo. Não, a gente tá com pressa, bababá, o produtor me empurrou, quase que quebrou a câmera no camarim que eu tava, né? Lembra daquelas... Sim, lembro. Câmeras que a gente tirava foto, né? E aí, simplesmente, eu fui embora, o tempo passou, a minha música, Ela Ficou Louca, se estourou naquele ano de 2014, e eu estava fazendo um show de rádio junto com essa dupla, lá em Americana, inclusive um show da Notícia FM, que é o maior show de rádio do Brasil, onde poucos artistas grandes vão, como o Vitor e Léo, Jorge Matheus, Bruno e Marrone, eles vão sempre no show da Notícia FM. E aí, quando eu tô saindo do palco, esse mesmo cara que não tirou foto comigo, pegou na minha mão e falou assim, parabéns pelo sucesso da música, Ela Ficou Louca. Você acredita nisso, minha amiga? Primeira vez que eu tô falando isso numa entrevista de um bate-papo. Quem foi essa dupla? Uma dupla muito famosa aí. E essa dupla ainda estão juntos? Estão juntos, estão na ativa, mas não tem o mesmo sucesso, o mesmo sucesso que tinham naquele momento, até porque uma das maiores duplas do país foi os caras que me ajudaram, que é o Jorge Matheus. Então, esses aí merecem tudo que eles vivem de melhor nesses últimos 10 anos da carreira deles. É, o que você deve pra Jorge Matheus? Porque eu acho que não é dever porque tem um talento, né? Mas qual a importância, então, de Jorge Matheus? Na minha vida, a dupla Jorge Matheus é a importância, sim. Primeira vez que eu subi num grande palco pra fazer uma participação com uma dupla nacional foi com eles. foi a primeira dupla que apostou numa composição minha que foi um grande sucesso naquele ano. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço e não te esqueço e aí a dupla tinha uma música pra gravar com a cantora Janaína lá do Mato Grosso. Fizeram a sua música minha junto, porém essa música se tornou um sucesso muito grande no Brasil inteiro porque o Garota Safada do Ezra Safadão gravou, o Aviões de Forró gravou, inúmeras bandas de forró do Nordeste gravaram essa canção, mas foi a dupla Jorge Matheus que consagrou esse grande sucesso naquele ano. Então, é a ponta de partida. Sim, Jorge Matheus. De qualquer compositor, quando você tem uma música gravada por um artista que é número um naquele momento, todo mundo vai te procurar. E essa música, essa foi a única música que você fez para eles. Para a dupla, exatamente. Eu bati na trave muitas coisas, muitas vezes aí que eu mandei música para os meninos, só que eu fiquei no Brasil só até 2016. De 2016 em diante, quando estourou Elas Ficam Loucas, eu já parei de passar música para os outros artistas. Então, eu focava no trabalho do Diego Faria. Entendi. Então, até 2016, eu tive músicas por todo mundo no mercado, desde Bruno, Jorge, César Benotti Fabiano, Etsy Hudson. A música do João Bosco e Vinícius de maior sucesso é Chora Me Liga. A segunda música de maior sucesso da dupla chama-se Sorte Até Você que é uma composição minha. Canta um pedacinho. Inclusive... Canta um pedacinho. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Viu, gente? Viu aí? Inclusive, gente, dia 2 de dezembro tem lançamento da música nova do Diego Faria com participação do João Bosco e Vinícius que chama-se Três Taças de Vinho. Aguardem. Ah, quero ir nesse show, gente. Então, eu quero ir num show lá na Europa. Não sou boba. Mas, fale uma coisa. Marília. Marília, infelizmente, não gravou nenhuma... Nenhuma música minha. Nenhuma música sua. Você chegou a ter contato com ela? Por incrível que pareça, quando a Marília explodiu, eu tava fora já. Sim. Então, eu vi a ascensão da Marília acontecer num período em que eu tava morando fora do Brasil. Quando eu voltei, eu gravei meu DVD no dia 29 de novembro, em Goiânia, e a Marília faleceu justamente uma semana antes que eu conheci ela. Quando eu conheci ela, uma semana depois, ela faleceu. Infelizmente. Ela era uma pessoa maravilhosa. Eu fui num show dela em Campinas, muito lotado. Ela me recebeu muito bem naquele momento, lá no Camarim. Ela era maravilhosa. Era uma pessoa... Você teve a honra de entrevistá-la algumas vezes? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E sempre com aquele carisma. É. Eu sempre... Ela foi muito carinhosa comigo, porque todas as vezes quando a gente fala de Marília, aqui eu falo de Marília com muito carinho. É emocionante. É, porque ela... Ela sempre foi muito querida. Também, inclusive, ela tem uma história muito grande com um amigo meu, que é um garoto, assim, que também fez parte da minha história, que eu acho muito legal quando a gente consegue dar uma força pra pessoas que se destacam. Porque você tem uma contribuição importante naquela pessoa de talento. E o meu amigo Henrique Castro, hoje um dos maiores compositores da atualidade no mercado sertanejo, ele e a Marília andavam juntos pra cima e pra baixo em Goiânia, em busca de oportunidade. E a Marília se tornou esse fenômeno que se tornou. E a gente sabe que chegou lá porque trabalhou, porque se dedicou. E eu sempre prezo, Lisa, diariamente nas minhas redes sociais, dois dilemas da vida. Ninguém chega lá por acaso. É. Você tem que ter muita dedicação, muita fé em Deus e foco. É verdade. Isso é verdade. Mas nada foi tão fácil nem pra tanta gente. Alguns têm sorte, outros não. Mas e você? Porque no começo de carreira, com certeza, você deve ter passado algum perrengue. Claro. Então, como foi isso? Você chegou a morar, nasceu aqui em São Paulo? Não. Não nasceu. A minha história é uma história bem legal. Eu nasci na cidade de Areia, no interior da Paraíba. Deixei os meus pais. Como eu. Exatamente. Com todo orgulho. Apesar de ser erradicado em São Paulo, moro hoje entre Goiânia e São Paulo, mas meu sangue tem essa mistura boa aí. Você também tem esse jeito pra compor essas músicas mais divertidas porque nós que somos nordestinos, a gente sabe que a raiz, o que é que toca lá e o que faz sucesso. E a questão do nordestino são pessoas muito comunicativas, são pessoas muito pra frente. É engraçado. Isso é muito legal do nosso povo, a qual eu tenho tanto orgulho. Então, eu deixei a família muito cedo, eu cheguei em São Paulo e tinha 15 anos de idade. Eu vim participar dos Jovens Talentos do Raul Gil. Você saiu sozinho? Sim, vim aqui tentar a sorte em São Paulo. Me lembro como hoje, assim, foi um momento, assim, muito duro dos meus pais. Vim, assim, com a cara e a coragem. Tinha um primo meu que morava aqui, me recebeu, fiquei um período na casa do meu primo e aí eu comecei a vender os meus CDs na rua. Então, eu trabalhava na rua em São Paulo. Eu tinha uma banquinha que eu vendia meus CDs no Lago 13, na Zona Sul de São Paulo. Nossa, mas então você veio de ônibus ou de avião? naquele momento eu vim de avião, as passagens de avião era super, era mais barato que eu vim de ônibus. E aí eu vim, foi assim, muito legal essa história que eu vivi e eu vendi os meus CDs na rua. Que legal! As pessoas passavam, me via lá, eu já tava no Raul Gil, tinha entrado no Jovens Talentos e aí o garoto do Raul Gil, o pessoal falava pra mim e aí eu saí da rua e comecei a tocar nos barzinhos, nos famosos barzinhos que todo mundo conhece. E como foi o tempo do Raul Gil? Foi legal? Foi, porque foi a porta de entrada na minha vida. Nossa, que legal isso. Foi muito legal, foi um período que eu tive um contato com a televisão muito cedo, isso te dá muita presença de palco, uma desenvoltura, você vive das câmeras e você sabe isso muito bem. A experiência, o dia a dia te traz muita experiência. E aí você morava com esse primo, né? Morava com o meu primo, depois eu saí da casa dele e comecei a morar em uma pensão lá em Santo Amaro. Você morou na pensão e nessa pensão é que você foi construindo a tua... Fui em busca dos meus objetivos, eu saía todo dia de estúdio em estúdio pra mostrar as minhas composições. E faltava dinheiro? Era difícil juntar uma grana? Inúmeras vezes tinha dia aqui em São Paulo que eu não tinha dinheiro pra pagar o meu almoço e eu tinha vergonha de ligar pros meus pais e falar que eu tava precisando. Porque eu sabia que minha mãe queria que eu voltasse. Se eu ligasse pra ela e falasse que eu tava precisando de alguma coisa, com certeza os meus pais falaram, você tá fazendo o que aí? Você dormiu com fome? Nenhuma vez eu dormi com fome, porque eu sempre trabalhei muito. Sempre corri atrás dos meus objetivos. E aí, quando eu comecei a fazer shows nos barzinhos, muitas vezes eu tocava até pela comida aqui em São Paulo. Teve bar que eu toquei aqui pela comida. E eles não sabiam disso? Não tinham noção do que a gente passa pra chegar aqui. É. E é uma das coisas, Lisa, que eu sempre prezo na minha vida é lembrar de onde a gente saiu. Porque isso não é ninguém que te ensina. É a própria vida que te eleva ao ser humano que você se torna no futuro. E você tem filhos? Não. Você não tem filhos? Não. Mas não pretende? Pretendo, claro. Pretendo ter uma família um dia, com certeza. Namora? Não. Não, por enquanto tô solteiro. Tá solteiro, tá na pista. Tá na pista. E não quer nem tão cedo, pelo visto. Não sei, vamos ver o que Deus tá preparando pra gente, né? Gente, imagina esses setanês tudo junto. Devem ter um grupo no WhatsApp. Vocês têm, não tem, não? Tem uns grupozinhos aí de trabalho, né? Eu já conversei com os sertanejos, inclusive eu conversei acho que foi com Edson Hudson, perguntando uma vez sobre esses grupos de WhatsApp. Aí eu disse assim, olha, eu não aguentei ficar, eu saí, porque é muita bagunça. Tem de tudo nesses grupos. Eu participava de um super legal que era de composição. É, mas isso não tem bagunça. Não tinha. Inclusive, tinha uns assuntos que eram proibidos de falar, era só sobre o assunto de composição. E o da bagunça, na época os governos queriam acabar, direito autoral e tal, e a nossa raça é muito unida. Foi todo mundo lá pra câmera, lá em Brasília, foi bem legal. É, mas... Inclusive, eu tava lá também. Mas a gente gosta da bagunça, isso aí é o sério, a gente gosta da bagunça. Tem o da bagunça, não tem? Tem o da bagunça também. Quem é que tá nesses grupos? Conta agora, entrega. Quem são os cidadãos que estão nesses grupos? Eu não participo mais desses, mas não, eu já saí também já. Não, não é porque é difícil, é porque você tem que tá participando da galera. Tem muito grupo hoje de interação também, você sabe de rede social. Sim. Já participei de alguns, só que isso é pra quem tem tempo de fazer as tarefas. É. Comentar, curtir, compartilhar, Mas isso aí é pra ter comentário, pra ganhar comentário, pra ganhar seguidores, é esse negócio aí. Ela tá querendo que eu entregue tudo aqui, viu, gente? Mas é verdade, eu não tenho paciência, mas alguma vez me chamaram pra isso, mas gente, eu não tenho tempo, isso é forçar comentários. É uma coisa feia, não é natural. Exatamente, eu também não gosto disso aí. Por isso que eu tô lá, deixa meus seguidores. Deixa como tá. Deixa como tá, e tá tudo certo. Tá, e aí, então você tá solto, tá na pista, não quer namorar, não quer nada. Por enquanto, eu tô focado nos meus projetos aí, e o Diego trabalha muito. É, você tenta de divulgar agora o DVD. Claro, exatamente, é um projeto que eu trabalhei tanto pra realizar, não foi fácil chegar até aqui. E um investimento alto, um investimento muito alto, o qual ocorria atrás dos meus sócios, pra poder acreditar no meu potencial, trazer de novo o Diego Faria pra dentro do mercado, e é uma coisa que tem um tempo, não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Você tem mais portas abertas ou fechadas? Com certeza, tenho mais portas abertas do que fechadas. É, bom, né? Diferente do passado, né? Sim, claro. E por que você acha que tem tantos sertanejos que tem portas fechadas hoje, mesmo tendo sucesso, mas não conseguem entrar em todos os lugares? Eu acho que essa questão de relacionamento é uma das coisas mais importantes hoje no mercado de uma forma geral. Eu acho que o mercado sertanejo é um pouco diferente porque é um público unido. Apesar de ser uma concorrência, um exemplo, eu tive um DVD onde eu não tinha local pra ter participações. Eu tive tantas participações, mas tantos amigos queriam participar desse meu projeto que não tinha como você encher de dez participações. o DVD. Por exemplo, o DVD foi um DVD que eu fiz que eu tive participações de amigos. Quem foi a primeira dupla que eu convidei? João Bosque Vinícius. Claro, né? Por quê? Faz parte da minha história. Faz parte da minha história. Convidei o Jorge Matheus. Infelizmente, a dupla tinha acabado de participar de 15 músicas durante o ano. Não deu. Mas eu sei que na próxima oportunidade vai dar certo de a gente fazer. Tudo no seu tempo, né? Exatamente. Depois eu convidei o Guilherme Benuto, que é uma dupla que está num momento magnífico. e eu tenho uma história com uns meninos super legais que eu vou contar aqui pra vocês. O Gui, que é o segundo a voz da dupla, o Guilherme, ele gravava sanfona nos estúdios aqui em São Paulo. E eu já era músico profissional, eu gravava violões nos CDs do César e Paulinho, de muita gente. Então você se comprava nos bastidores. Exatamente. E aí veio o sucesso do Elas Ficam Loucas e veio o grande destaque também naquela época do trio Vila Bagagem Campinas, que era Guilherme Benuto. Olha que legal, né? É muito gostoso quando se encontram assim no sucesso, no auge. Depois de praticamente sete anos, dez anos depois. E aí quando eu convidei os meninos pra participar do DVD, tipo assim, a gente tem uma amizade muito boa, tanto com a dupla como com os empresários. Porque eu, Diego, tenho essa coisa de ser amigo dos empresários, dos bastidores e sou amigo dos artistas. Acho muito legal isso aí. Com certeza. Então, o sucesso, quem olha, gente, acho que o sucesso foi fácil. Não foi fácil. Nada foi fácil, mas ele tá aqui hoje. Mas por que você tá falando isso pra mim? Eu tenho cara de rico, é? Tenho. Tem. Tem cara de rico, gente. Tem cara de rico. Obrigado, gente. Sinal que eu me cuide, gente. Que eu tenho um bom gosto. É verdade. Vai levar a gente pra Europa. Vai levar a gente porque a gente não vai pra Europa. Vamos pra Europa. Vamos, gente. Vamos pedir o show dele em Portugal. Qual o problema? Não é isso? Agora, a gente já tá quase aqui no finalzinho da nossa entrevista, nosso bate-papo. Então, vamos um bate-papo rápido aqui. A qual eu tô muito feliz, Lisa, porque você é extremamente dinâmica, viu? Então, parabéns. Salva de palma aqui pra Lisa. Viu, gente? Mas deixa as críticas aí que a gente gosta também. De vez em quando eles mandam lá, tem uns haters que acabam comigo. não sei porquê. Eu gosto. A minha música nova com a Melody, que tá explodida aí, 15 milhões de views em um mês, é lotado só de haters. O público da Melody, eu não entendo isso, uma menina talentosa, de sucesso, mas as pessoas não vêm nenhum conteúdo, só entram lá pra criticar. É incrível isso. Exatamente. A Melody, que eu amo a Melody, conheço a Melody desde pequenininha, assim, né? Ela é uma criança, mas desde pequenininha eu conheço ela, entrevistada, e era uma loucura. Gosto muito dela, acho muito talentosa. Por que você escolheu a Melody? A Melody, porque ela tava no momento, número um do Brasil, naquele momento. A música tinha tudo a ver com ela, e nós tínhamos alguns amigos em comum que ajudou a fazer essa conexão. Então, foi um encaixe perfeito. E o Belinho aceitou. Um abraço pra ele aí. E o Belinho aceitou, porque o Belinho cerca ali que o negócio é sério. Fizemos alguns shows juntos agora no mês de outubro também, foi muito legal. E ele tá certo, ele tem que cercar, né? Claro, tem que tomar de conta. Ela tá crescendo e realmente existe todo um cuidado. Inclusive, essa semana eu vi o Léo Dias publicando lá, falando sobre o sucesso da Ana Castela junto com a Melody em que acabou que escorregou em que ela não falou da Melody na participação da música. Gente, quando um artista tem um feat, o sucesso é dos dois. A música Beijo Vicioso não tem 15 milhões de views só pelo dinheiro que faria. Não, é uma junção de coisas. É verdade. E eu deixei um comentário muito legal lá na página do Léo Dias que eu achei duas mil curtidas, uns duzentos e poucos comentários a qual eu falo Melody, você é muito perfeccionista no que você faz de melhor. Por quê? A gente tem que ter gratidão às pessoas e eu tenho gratidão à Melody pela junção que a gente fez desse grande hit. E pra gente finalizar aqui, o que você acha do movimento feminino? Acho legal porque do jeito que o Luan Santana abriu as portas inclusive pra mim, porque o Luan foi o cantor solo que explodiu no Brasil de primeiro. foi o Luan, depois veio o Michel Teló, veio o Gustavo Lima, veio o Diego Faria e tantos outros. Mas o movimento feminino, você lembra muito bem, eu tenho quase certeza absoluta que começou com a Paula Fernandes em 2011. Sim. foi a cantora de pó, a gente tá falando da nova geração, já tinha a Sula Miranda, já tinha a Roberta Miranda, a Roberta Rainha da música Como Mulher, mas a Paula que abriu esse caminho da nova geração. Sim, maravilhoso, né? Eu apoio muito. É maravilhoso. Roberta Miranda inclusive perdeu, perdeu não, a guitarra dela sumiu, gente. Inclusive a Mayara e Maraís eu conheci compondo também comigo aqui em São Paulo em alguns estúdios. É mesmo. Todo mundo, gente, tem uma trajetória. Que legal, gente. Exatamente. Eu tava mostrando música pro Jorge Matheus um dia aqui em São Paulo em 2011 e a dupla Mayara e Maraís já tava começando a carreira, as tocantinenses. Viu, gente? Que maravilha. Nunca comporam juntas, hein? Não tivemos a oportunidade ainda, mas vai ter. Vai ter, estive com elas. Você é positiva. Eu estive com elas semana passada na gravação do DVD. Aqui em São Paulo que foi um sucesso. Foi um sucesso e elas estão assim lindas, maravilhosas, Maraísa apaixonada. Maraísa apaixonada pelo Bill que ela falou pra mim que tá tendo um negócio ali. Voltaram. Mayara tá solteira. Mayara tá solteira. Mayara tá solteira, olha aí. Aí, ó. Viu? Mayara, ó. Mas aí vem o Fernando Zó. Ai, 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 ai. Namoro e oiô, né? Desejo muita sorte. Se vocês se gostam, voltem. Agora fiquem. Vai ser difícil, porque é um vai e vem, que é uma coisa complicada. Dez vezes já, né? A gente se diverte. E a gente vai se divertindo, entendeu? Vai se divertindo com essa história aí. Diego, muito obrigada. Todo sucesso do mundo pra você. que esse DVD aí exploda. Todo mundo, todo mundo dança, curta, porque você já é sucesso. Muito obrigado a você pelo convite, pelo carinho. Gratidão a todo o público aqui que tá nos assistindo, nos dando audiência. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Diego Faria Oficial, Liza Gomes. Liza Gomes Repórter. Fazendo uma entrevista topíssima. Obrigado, gente. Pra você que tá aqui assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, gente, corre, porque tem mais entrevistas e vocês vão se divertir e vão dar muitas risadas com a gente, tá bom? Ah, eu vou ficar por aqui, tá, com o Diego conversando com ele que eu quero saber tudo que acontece nos grupos dos sertanejos. Depois eu volto pra contar. Tchau, tchau.